Fala pessoal, eu sou Milton Lopes e hoje vou falar de dicas de filmes, aliás, mais um filme baseado na história real. O filme que eu vou contar é o Promissante Milagre, aliás, o milagre pode esperar. Não confundindo com a espera do milagre, mas o... Aliás, é a promessa de um milagre o nome do filme, mas não confundir com a espera do milagre. Filme que foi lançado em 1988, dirigido por Steve Gallagher, que na verdade é o pai do Jake Gallagher, que fez o Morbius da Sony e também fez o Coringa do Esquadrão Suicídio. No elenco temos o Drew Reynolds, Rosana Kett e Giovanni Whisby e Gary Bayer, Tom Bowen e Rob Pearson e Mario Gray. Bom, a história desse filme conta a história de um casal de religiosos que foram acusados por ter cortado o medicamento. O filme foi baseado numa história real do caso da família Parker, que eu contei aqui no meu canal. Se caso vocês não conhecem o caso da família Parker, tem aqui no meu vídeo, no meu canal, e você pesquisa muito essa história. E agora, vamos para o filme. Bom, Promessas de Milagre, ele é um filme lançado em 1988, do gênero drama. Ele, na verdade, é um filme gospel, mas ele também é um filme criminal, na verdade, é um caso criminal. E no elenco, está o ator Judge Reynolds. Para quem não conhece, o Judge Reynolds, ele é o ator que trabalhou naquele filme Um Tira da Pesada e também vice-versa. E ele também trabalhou naquele filme O Carro Desgovernado e Uma Mente Brilhante, ganhador, que foi um ganhador do Oscar de 2002. Nesse, o Joke interpreta o personagem que é o Larry Parker, o pai de Wesley Parker. E Rosana Arquette faz a personagem Alice Parker, que, na verdade, esqueci o nome daquela personagem, nome verdadeiro. Ela faz o papel da Elisa Elizabeth Parker. Rosana Arquette, para quem não sabe, ela é irmã da atriz Patricia Arquette, atriz do Estigmata, e também do David Arquette, do Pânico, da série Pânico. A família Parker, eles têm um filho, que é o chamado Wesley Parker, que é interpretado por Giovanni Risby. E o Giovanni Risby, é um ator mirim naquela época, que futuramente, ele ficou conhecido por interpretar o personagem Ted, que é o vilão aquele, que eu até esqueci o nome. No qual ele fazia o personagem Donnie, um carinha que sequestrava o ursinho Ted. Bom, vamos à história desse filme. A família Parker, eles têm um... é uma família de religiosos, e no começo desse filme, aparece o personagem, um homem, que acabou levantando da cama do hospital, e ele ficou bem curado, dizendo que foi o milagre de Deus que acabou curando ele. E aí, ele resolveu ir diretamente na igreja, onde frequentava a família Parker, e dentro dessa família, está o filho dele, que é o Wesley, interpretado pelo Giovanni Risby. Giovanni Risby, que é um dos começos da carreira dele, na verdade, no qual ele interpreta o personagem Wesley. E logo, porém, o Wesley, ele era tratado pelo medicamento do seu diabete. A família Parker, disseram que, na igreja que eles iam visitar, ele via aquele homem chamado... aquele homem que foi curado no hospital. E aí, que o nome dele não era mencionado, aí quando eles foram até a igreja, nos dias de domingo, a família pediu para o Wesley conversar com aquele homem. E logo, quando o Wesley foi... o homem foi conversar com o Wesley, ele acabou perguntando... o Wesley, você está sentindo o poder de Deus? E o Wesley falou que sim. E aí, a família, então, ficaram muito elogiados com o milagre de Deus. Que, a partir daquele momento, eles resolveram, então, cortar todos os medicamentos do Wesley. No decorrer da história, no filme, o Wesley, toda vez que o diabete começou a piorar, ele começou a se sentir muito mal. E aí, a família, em vez de dar o medicamento para eles, resolveram usar a oração como cura. O pai de Wesley, ele resolveu fazer... Quando, no começo, ele achou que o medicamento não ia curá-lo, ele resolveu ir diretamente no lixão, revirar, pegar o medicamento e curar o seu filho. Porém, era impedido para sua esposa, Elizabeth, falando que está entregando o seu filho para o diabo. E aí, eles continuaram fazendo orações para o menino, em vez de levar o menino para o hospital, em vez de dar o medicamento para o menino, ou levar o menino para o hospital. Mas, também, a oração acabou tirando a vida do menino Wesley, que acabou levando à morte. A família achava que isso tudo pode ser um milagre. E, logo, resolveram, então, fazer o plano... O Larry resolviu seguir o conselho da história de Lázaro. E aí, no dia do domingo, quando o Wesley estava no velório de Wesley, o Larry falou para todo mundo por testemunhar a ressurreição do seu filho. Porém, o seu filho não era ressuscitado, e as pessoas da igreja começaram a achar que a família era um bando de loucos. Até que o menino era levado diretamente no cemitério. Sem que a família presenciasse o enterro do seu filho, achando que o seu filho iria ser ressuscitado, os coveiros, então, resolveram enterrar o corpo do menino. Logo, após a morte de Wesley, a família Parker acabou sendo preso, acusado pelo crime por ter omissão, por omitir o socorro do seu filho, por ter tirado o medicamento. Várias testemunhas resolveram testemunhar contra a família Parker, até o pessoal da igreja. A família Parker ficaram falando que eles estão perdendo a fé ao senhor, e dizendo que o Larry vai ser ressuscitado. Não tanto nem aí que iam ser acusados, e além de eles serem presos, as filhas de Larry e Alice também foram levadas para o internamento, com risco de deixar na casa de alguns amigos ou vizinhos, porque senão eles vão seguir o mesmo passo que caso as meninas ficarem doentes, as pessoas vão seguir o mesmo passo usando orações em vez de usar medicamentos. Quando o juiz resolveu dar liberdade provisória para o casal, eles resolveram voltar para casa, porém, a casa estava totalmente pichado de xingamento das pessoas revoltadas, chamando eles de assassinos. Não estando nem aí, e logo, eles achando que o menino vai voltar à vida. O juiz, que estava resolvendo o caso da família Parker, depois da fala do advogado, resolveu condenar eles a cinco anos de liberdade provisória e o caso acabou sendo anulado. Larry Parker e Elizabeth foram declarados culpados e respondendo por acesso em liberdade, sem sair da cidade, é claro. Apesar de cumprir cinco anos, a Entra continua vivendo. E o filme acabou terminando da família do Larry e Alice e das suas duas filhas lá no túmulo de Wesley dando flores. Porém, esse não era o único caso que aconteceu. Também, outros casos que aconteceu com as outras famílias que estão usando medicamentos, que estão usando orações em vez de usar medicamentos para poder curar seus filhos. promessas de um milagre, que aliás, é um filme que foi lançado em 88, vale a pena ser assistido. A única diferença nesse filme é que a família Parker possuía três filhos, como no caso do Wesley e as suas irmãs. Já no caso da família Parker, eles tinham na verdade, quatro filhos, que é o Ethan, as suas irmãs e o seu irmãozinho mais novo. Larry Parker, que é o que é, na verdade, o verdadeiro Larry Parker, ele acabou ajudando para o desenvolvimento do filme do Promessas de um milagre e que fez parte do desenvolvimento que deu a dica até para o diretor Jake Garreal. Quando ele escreveu um livro chamado Eu Deixei Meu Filho Morrer, Stephen King Hall resolveu adaptar esse livro para o cinema para o cinema da televisão. Promessas de um milagre você pode identificar através do YouTube. Tem completinho legendado em português. A nota que eu vou dar para esse filme Promessas de um milagre eu vou dar nota seis. Então pessoal já assistiu Promessas de um milagre o que você achou desse filme? Até a próxima.